Atenção emissoras para o top de 5 segundos Um amor de novela Como novela O nosso ano chegou ao fim como uma cena de novela Que eu vi na perfeita Tantas imagens Cada cena de amor eu decorei, guardei no peito Só amei você Foi bondagem e agressiva pra um fim da nossa história De amor Intervalo de paixão Só que não tem volta Como a chuva que parou Como o vento que soprou Foi assim que eu decorei o texto da ilusão Que eu sofri por esse amor Silêncio no estúdio do Amor Tomada Rua Foi um momento decisivo em que perdia você E sem querer me veio as lágrimas Silêncio no estúdio do Amor Tomada Rua Foi o último capítulo pra nós dois Nada restou daquele nosso amor Só minhas lágrimas Foi bondagem e agressiva pra um fim da nossa história De amor De amor De amor De amor De amor De amor Intervalo de paixão Só que não tem volta Como a chuva que parou Como o vento que soprou Foi assim que eu decorei o texto da ilusão Que eu sofri por esse amor Silêncio no estúdio do Amor Tomada Rua Foi um momento decisivo em que perdia você E sem querer me veio as lágrimas Silêncio no estúdio do Amor Tomada Rua Foi o último capítulo pra nós dois Nada restou daquele nosso amor Silêncio no estúdio do Amor Tomada Rua E sem querer me veio as lágrimas Silêncio no estúdio do Amor Tomada Rua Silêncio no estúdio do Amor Tomada Rua Silêncio no estúdio do Amor Tomada Rua Só minhas lágrimas Silêncio no estúdio do Amor Tomada Rua O nosso amor foi lindo como o de novela Silêncio no estúdio da Trash Silêncio no estúdio do Amor Tomada Rua Por que você não fala mais de amor? Por que maltrata assim meu coração? Que sofre com a falta do teu calor Minha vida é nada sem você Fala pra mim que não é o fim Que isso vai passar Diz pra mim que é uma nuvem passageira E que vai me amar pra vida inteira Me diga agora que ainda bate forte o seu coração Bum, 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 que não vai me deixar Me diga agora que ainda bate forte o seu coração Bum, 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 explode de paixão Bum, 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 aguenta coração Fala pra mim Que não é o fim Que isso vai passar Diz pra mim que é uma nuvem passageira E que vai me amar pra vida inteira Me diga agora que ainda bate forte o seu coração Bum, 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 bum Que não vai me deixar Me diga agora, que ainda bate forte o seu coração Bum, 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 explode de paixão Bum, 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 aguenta coração Por que você não fala mais de amor? A CIDADE NO BRASIL Me deixa aqui sozinho de uma vez Esquece tudo que a gente fez O nosso amor Diz Pra mim que tudo foi só ilusão Que nunca me entregou seu coração Nem seu amor Seu amor Seu amor Sai E deixa aqui sozinho de uma vez Esquece tudo que a gente fez Do nosso amor Diz Tô caindo fora Não, não vá Estou lavando as mãos Não, não vá Não, não vá Pra mim Eu já tentei Eu já tentei Eu já tentei Eu não nasci pra sofrer Eu já tentei Eu já tentei De tudo e não te esqueci Eu já tentei 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 Você Me sinto sozinho Eu preocupo Vou tão sozinho Tão sozinho Tantas cartas de amor Escrevi pra você Foram tantas loucuras De um só coração Eu já tentei Mas não consigo nem imaginar Vê sem te amar, não vale a pena Não vale a pena Ai, 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 ai Coração bate mais forte, chega a machucar Solidão bateu na porta, mas não vou deixar Vou ficar com você Yeah, 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 yeah Eu já decidi, não vou deixar você fugir Chega de viver sozinho, andando por aí Eu não quero mais sofrer, longe de você Porque esse amor é meu, eita paixão Eu jogo tudo de lado, tô apaixonado, adeus solidão Porque esse amor é meu, e ninguém se cura É desejo, é paixão, eita loucura Porque esse amor é meu, eita paixão Eu jogo tudo de lado, tô apaixonado, adeus solidão Porque esse amor é meu, e ninguém se cura É desejo, é paixão, eita loucura Coração bate mais forte, chega a machucar Solidão bateu, solitão bateu na porta, mas não vou deixar Vou ficar com você Yeah, 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 yeah Eu já decidi, não vou deixar você fugir Chega de viver sozinho, andando por aí Eu não quero mais sofrer, longe de você Porque esse amor é meu, eita paixão Porque esse amor é meu, eita paixão Eu jogo tudo de lado, tô apaixonado, adeus solidão Porque esse amor é meu, e ninguém se cura É desejo, é paixão, eita paixão Porque esse amor é meu, eita paixão Eu jogo tudo de lado, tô apaixonado, adeus solidão Porque esse amor é meu, e ninguém se cura É desejo, é paixão, eita loucura É desejo, é paixão, eita loucura Porque esse amor é meu É desejo, é paixão, eita paixão Limão comendo Limão comendo Olho os quatro cantos do meu quarto Mas você não está Diz pra mim o que é que eu faço agora Que falta você me faz Bater uma saudade no meu peito Sem você não dá Ligo o rádio, escuto a nossa música Never say goodbye Never say goodbye Tantas vezes eu me perguntei Se eu errei, será, será Será que não te dei valor? Se eu te fiz sofrer, me perdoa agora Vamos viver uma nova história de amor Te amar, tudo o que eu fiz foi pra te amar Eu sei, eu reconheço, eu entendo o seu lado Te amar, tudo o que eu fiz foi pra te amar Vamos recomeçar, mas dessa vez me faça feliz Eu te prometo, eu te juro Eu te juro, eu não sei mais Eu te prometo, eu te juro, eu não sei mais Eu te perguntei Se eu errei, será, 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 será que não te dei valor? Se eu te fiz sofrer, me perdoa agora Vamos viver uma nova história de amor Te amar, tudo o que eu fiz foi pra te amar Eu sei, eu reconheço, eu entendo o seu lado Te amar, tudo o que eu fiz foi pra te amar Vamos recomeçar, mas dessa vez me faça feliz Eu te prometo, eu te juro, eu não sei mais Te amar, tudo o que eu fiz foi pra te amar Te amar, tudo o que eu fiz foi pra te amar Eu sei, eu reconheço, eu entendo o seu lado Te amar, tudo o que eu fiz foi pra te amar Vamos recomeçar, mas dessa vez me faça feliz Eu te prometo, eu te juro, eu não sei mais Eu te prometo, eu te juro, eu não sei mais Eu te prometo, eu te prometo, eu não sei mais Eu já perdi a conta das vezes que eu Tentei ligar, não consegui o seu celular Só tá fora de arena, caixa postal Será meu Deus que é sonho, tenho que acordar Estou fragilizado com essa paixão Bendito feito cego em plena fudidão Faltam você Tentei falar mais alto que a voz do coração Não dá pra competir com essa solidão Faltam você Acorrentado em você Estou me sentindo acorrentado Morrendo de tanto te querer Coisa de quem está apaixonado Acorrentado em você Estou me sentindo acorrentado Louco pra fugir dessa prisão Só querendo ficar do seu lado Quando o dia vai e a noite vem Não sei até quando vou viver Acorrentado em você Direto ao seu coração Eu já perdi a conta das vezes que eu Tentei ligar, não consegui o seu celular Só tá fora de arena, caixa postal Será meu Deus que é sonho, tenho que acordar Estou fragilizado com essa paixão Bendito feito cego em plena fudidão Faltam você Tentei falar mais alto que a voz do coração Não dá pra competir com essa solidão Faltam você Acorrentado em você Estou me sentindo acorrentado Acorrentado em você Estou me sentindo acorrentado Morrendo de tanto te querer Coisa de quem está apaixonado Acorrentado em você Estou me sentindo acorrentado Louco pra fugir dessa prisão Só querendo ficar do seu lado Quando o dia vai e a noite vem Não sei até quando vou viver Acorrentado em você Acorrentado em você Estou me sentindo acorrentado Morrendo de tanto te querer Coisa de quem está apaixonado Acorrentado em você Estou me sentindo acorrentado Louco pra fugir dessa prisão Só querendo ficar do seu lado Quando o dia vai e a noite vem Não sei até quando vou viver Acorrentado em você Estou me sentindo acorrentado Limão com mel Limão com mel Sinto sentidos Tenho pra te amar Em nome do meu coração Visão Visão Quero te ver Olhar bem lá no fundo dos teus olhos Mais uma vez Audição Quero te ouvir Liga logo pro meu telefone Diz que me ama Olhar Olhar Ainda sinto o teu cheiro, ainda está em mim Paladar eu quero, mel dos teus beijos Adoço a minha boca, paco quero te abraçar Quero sentir o teu calor, te amo Cinco sentidos, meio pra te amar Em nome do meu coração Cinco sentidos, me faz despertar Loucura, pura sedução Você é tudo em minha vida Cinco sentidos, meio pra te amar Em nome do meu coração Cinco sentidos, me faz despertar Loucura, pura sedução Você é tudo em minha vida Você é tudo em minha vida Visão, quero te ver Olhar bem lá no fundo dos teus olhos mais uma vez Audição, quero te ouvir Liga logo pro meu telefone, diz que me ama O papo ainda sinto o teu cheiro, ainda está em mim Paladar eu quero, mel dos teus beijos Adoço a minha boca, paco quero te abraçar Quero sentir o teu calor, te amo Cinco sentidos, tenho pra te amar Cinco sentidos, me faz despertar Loucura, pura sedução Você é tudo em minha vida Cinco sentidos, tenho pra te amar Cinco sentidos, tenho pra te amar E não me dou meu coração Cinco sentidos, me faz despertar Loucura, pura sedução Você é tudo em minha vida Você é tudo em minha vida Cinco sentidos Pega no balanço da safona do swing Vem balançar Vem nesse clima que balança tão gostoso Vem vem me amar Me amar É pra você balançar Coração bate mais forte, mexe o corpo Não dá mais pra parar Com teu balanço, com teu jeito Perco o juízo só pra te amar Sinto o teu corpo, no meu corpo Aumentar essa sensação de prazer Como se o mundo fosse feito Só pra viver eu e você É gostoso quando você vem E me chama pra dançar No compasso da paixão Sinto o teu coração Não consigo mais parar Vem fazer de mim o que quiser Vem me matar de amor Só nós dois nessa canção Bateu forte a emoção Quero sentir o teu calor Pega no balanço da safona do swing Vem balançar Vem nesse clima que balança tão gostoso Vem vem me amar Pega no balanço da safona do swing Vem balançar Vem nesse clima que balança tão gostoso Vem vem me amar Vem no balanço da safona do swing Vem fazer de mim o que quiser Vem me matar de amor Só nós dois nessa canção Bateu forte a emoção Quero sentir o teu calor O teu sabor Pega no balanço da safona do swing Vem balançar Vem nesse clima que balança tão gostoso Vem vem me amar Pega no balanço da safona do swing Vem balançar Vem nesse clima que balança tão gostoso Vem vem me amar Pega no balanço da safona Vem nesse clima que balança tão gostoso Vem vem me amar Pega no balanço da safona do swing Vem Vem nesse clima que balança tão gostoso Vem vem me amar Me amar Hoje eu liguei no rádio e pedi a nossa canção Dediquei para você, do fundo do coração Apaixonei toda cidade, foi tanta emoção Só não consegui você, e nem ao menos reação do amor Se foi tudo ilusão, que pena Só quero uma reação, me atenda Diga ao menos pra dizer, quem ouviu nossa canção E se chorar, não vá dizer que não Essa história vai doer, no fundo do seu coração E se chorar, não vá dizer que não Se foi tudo ilusão, que pena Só quero uma reação, me atenda Diga ao menos pra dizer, quem ouviu nossa canção E se chorar, não vá dizer que não Essa história vai doer, no fundo do seu coração Pra que chorar, pra que dizer que não Essa história vai doer, no fundo do seu coração E se chorar, não vá dizer que não Não, 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 não Hoje eu liguei no rádio e pedi a nossa canção Yeah, 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 yeah Limão com mel Já cansei de ilusão, vou abrir meu coração, não vou mais sofrer Eu te amo até demais, sem você não tenho paz, não posso viver Mas parece que você nunca me deu valor, todo meu carinho, meu desejo, meu amor Não vale nada pra você, yeah, 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 yeah Vou fazer de conta que foi tudo ilusão, não quero mais te entregar meu coração Eu vou me acostumar sem ter você, yeah, yeah, yeah Melhor dizer goodbye, baby, goodbye Prefiro viver sem ter você aqui Melhor dizer goodbye, baby, goodbye Prefiro viver sem ter você pra mim Melhor dizer goodbye Já cansei de ilusão, vou abrir meu coração, não vou mais sofrer Eu te amo até demais, sem você não tenho paz, não posso viver Mas parece que você nunca me deu valor, todo meu carinho, meu desejo, meu amor Não vale nada pra você, yeah, 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 yeah Vou fazer de conta que foi tudo ilusão, não quero mais te entregar meu coração Eu vou me acostumar sem ter você, yeah, 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 yeah Melhor dizer goodbye, baby, goodbye Prefiro viver sem ter você aqui Melhor dizer goodbye, baby, goodbye Prefiro viver sem ter você pra mim Melhor dizer goodbye Melhor dizer goodbye Yeah Vou fazer de conta que foi tudo ilusão, não quero mais te entregar meu coração Eu vou me acostumar sem ter você, yeah, 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 yeah Melhor dizer goodbye, baby, goodbye Prefiro viver sem ter você aqui Melhor dizer goodbye, baby, goodbye Prefiro viver sem ter você pra mim Melhor dizer goodbye, bye, bye Sem ter você aqui, bye, 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 Limão com mão Baby, diz porquê Não me quer no coração Diz que é ilusão Demais, você foi tudo pra mim Toda a paz, já nem sei quem sou Sem esse amor Sei que eu te amei De essas partidas pelo teu amor sofri Hoje eu vi Agora eu sei Que todo amor que dei Eu sei você não quis Sei que eu te amei Baby, foi demais Tantos sonhos de amor Tudo acabou Baby, quando o som Toma conta da manhã Vai lembrar que sou Quem te amou Só sei Que eu te amei De essas partidas pelo teu amor sofri Hoje eu vi E agora eu sei Que todo amor que dei Eu sei você não quis Sei Que eu te amei Que eu te amei De essas partidas pelo teu amor sofri Hoje eu vi Agora eu sei Que todo amor que dei Eu sei você Nunca quis saber Baby Quando o sol Toma conta da manhã Vai lembrar que sou Que eu te amei Só sei Só sei Que eu te amei De essas partidas pelo teu amor sofri Hoje eu vi E agora eu sei Que todo amor que dei Eu sei você não quis Sei Que eu te amei De essas partidas pelo teu amor sofri Hoje eu vi Agora eu sei Que todo amor que dei Eu sei você Nunca quis saber Eu sei você Ou influenciar Eu sei você E eu sei você Você dá Eu sei você Que eu te amei Sim, sim. Sim, sim. Não vou continuar amando por nós dois Tem outro alguém que me faz tão bem Já não adianta mais, acabou, deu, 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 deu Game over, baby O jogo terminou Não te quero mais, vou tentar ser feliz Game over, baby O sonho terminou Nesse jogo você foi perdedor Já tem outro amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Daqui pra frente vai ser diferente Não vou continuar amando por nós dois Tem outro alguém que me faz tão bem Já não adianta mais, acabou, deu-te-o-te Game over, baby, o jogo terminou Não te quero mais, vou tentar ser feliz Game over, baby, o sonho terminou Nesse jogo você foi perdedor Game over, baby, o jogo terminou Não te quero mais, vou tentar ser feliz Game over, baby, o sonho terminou Nesse jogo você foi perdedor Já tenho outro amor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Por favor, vou colocar em todos os jornais Seu nome, seu nome Aonde foi parar aquele amor? Me diz aonde está, diz por favor Vou colocar em todos os jornais Nem que eu vá Nem que eu vá até o fim do mundo Eu vou te achar É pra se apaixonar É pra se apaixonar Limão com mel O tempo passou O tempo passou Eu não te esqueci Fico marcado E por mais que eu queira Não consigo apagar Sempre me pega Sempre me pega Eu te invito em outro alguém Mas no fundo eu sei que não vai mais ninguém Volta, vem de novo me amar Aonde foi parar aquele amor? Me diz aonde está, diz por favor Vou colocar em todos os jornais Seu nome, seu nome Aonde foi parar aquele amor? Me diz aonde está, diz por favor Vou colocar em todos os jornais Nem que eu vá até o fim do mundo Eu vou te achar Aonde foi parar aquele amor? Me diz aonde está, diz por favor Vou colocar em todos os jornais Seu nome, seu nome Seu nome, seu nome Aonde foi parar aquele amor? Me diz aonde está, diz por favor Me diz aonde está, diz por favor Vou colocar em todos os jornais Monde eu vou te achar Monde o canal Escolha outra cena Um novo final Que a gente encena Era o filme que eu sempre quis Uma história com final feliz Limão com mel Noite fria de solidão Noite fria de solidão Ligo a televisão Penso em você Tento me distrair Mas está passando um filme Sobre um casal Que se separou E me vejo na cena De um final infeliz Parece até vida real E nesse filme eu sou O ator principal Monde o canal Escolha outra cena Um novo final Que a gente encena O filme que eu sempre quis Uma história com final feliz Monde o canal Escolha outra cena Um novo final Que a gente encena O filme que eu sempre quis Uma história com final feliz E me vejo na cena De um final infeliz Parece até vida real E nesse filme eu sou O ator principal Monde o canal Escolha outra cena Um novo final Que a gente encena O filme que eu sempre quis Uma história com final feliz Monde o canal Escolha outra cena Um novo final Que a gente encena O filme que eu sempre quis Uma história com final feliz Monde o canal E escolha outra cena Um novo final Que a gente encena O filme que eu sempre quis Uma história com final feliz Uma história com final feliz Monde o canal Quero sair da sua vida de uma vez Segundo tempo acabou, não tem talvez Prorrogação em nosso amor não vai rolar E Deus já te disse que cansei de te amar Vê se me deixe em paz, procure outra saída Quero sair por uma porta sem voltar E por favor não pensa em outra alternativa Porque meu coração sofreu demais Viver assim sei que não dava mais Sem perdimento E aquele amor que você tanto me deu Fui incapaz de me vencer e perdeu E por um momento eu me vi Sem uma saída Quero sair da sua vida de uma vez Segundo tempo acabou, não tem talvez Prorrogação em nosso amor não vai rolar Quero sair da sua vida de uma vez Segundo tempo acabou, não tem talvez Prorrogação em nosso amor não vai rolar Irmão Cornel Eu também te disse que cansei de te amar Vê se me deixe em paz, procure outra saída Quero sair por uma porta sem voltar E por favor não pensa outra alternativa Porque meu coração sofreu demais Viver assim sei que não dava mais E perdimento E aquele amor que você tanto me deu Foi incapaz de me vencer e perdeu E por um momento eu me vi Sem uma saída Quero sair da sua vida de uma vez Segundo tempo acabou, não tem talvez Prorrogação em nosso amor não vai rolar Quero sair da sua vida de uma vez Quero sair da sua vida de uma vez Segundo tempo acabou, não tem talvez Prorrogação em nosso amor não vai rolar Quero sair da sua vida de uma vez Prorrogação em nosso amor não vai rolar Quero sair da sua vida de uma vez Quero sair da sua vida de uma vez Libere a energia para bailar A mente entrando em fusão Acelera os batimentos do coração A magia está no ar Solte o corpo e deixe se levar E pra que duvidar Se o que for você gosta é de dançar O canto e esse ritmo amor No compasso dessa dança balança Meu bem tá ficando bom Pra beber, pra beber Dança no ritmo bom Sacudindo Corri, faz tudo outra vez Então vem dançar O canto e esse ritmo bom O canto e esse ritmo bom Libere a energia para bailar A mente entrando em fusão A mente entrando em fusão Acelera os batimentos do coração A magia está no ar A magia está no ar Solte o corpo e deixe se levar E pra que duvidar E pra que duvidar E o que for você gosta é de dançar Então vem dançar Então vem dançar Suingando O canto e esse ritmo bom E o que for você gosta é de dançar E o que for você gosta é de dançar O canto e esse ritmo bom Então vem dançar Então vem dançar Suingando O canto e esse ritmo bom Pra beber, pra beber Dança no ritmo bom Sacudindo Corri, faz tudo outra vez Então vem dançar Suingando O canto e esse ritmo bom Dança no ritmo bom Sacudindo Corri, faz tudo outra vez É isso Eu amo Avesso Recale Atrever Caio 時 Quero Pera Por Fo Amor Will Tô cansado de sofrer Já cansei de apanhar da vida Chega de viver Só me machucando o coração Que é uma saída Tô sozinho sem ninguém Coração a procurar de alguém Que queira me amar Faço qualquer coisa Só pra ter de novo a paz Entrego o meu coração Pra quem der mais Quem dá mais por esse coração Que sofre sem ninguém Que precisa de um carinho De um alguém Quem dá mais Quem dá mais Quem dá mais Quem dá mais por esse amor Que tá preso dentro de mim Quem me quer pra me amar até o fim Quem dá mais Quem dá mais Quem dá mais Quem dá mais É tão fria essa cama Por Deus o que foi que eu fiz Faço tudo só pra achar Um alguém que possa me fazer feliz Me fazer feliz Me fazer feliz Me fazer feliz Quem dá mais Quem dá mais por esse coração Que sofre sem ninguém Que precisa de um carinho De um alguém Quem dá mais 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 Por esse amor Que tá preso dentro de mim Quem me quer pra me amar até o fim Quem dá mais Quem dá mais Quem dá mais Quem dá mais suporto em mim Quem dá mais Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá Quem dá mais? Quem dá mais? Que ainda mais